Você por acaso quer fazer faculdade pública, mas fica sempre pensando Pô, será que eu vou conseguir tirar uma graninha enquanto estiver fazendo? Pô, se meu curso for integral, vou ter que estudar o dia todo, vou conseguir trabalhar? Então já cola com nós, porque hoje eu vou tirar essa dúvida que muita gente tem. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você que tá chegando agora, não conhece, tá perdido, tá chegando de paraquedas, eu sou o Romulo, estudante da UNB, e às vezes eu dou dicas aqui sobre a faculdade, eu dou dicas sobre como chegar na faculdade, sobre como tomar decisão quando a gente tá ali com 15, 18 anos, aquela vibezinha de, poxa, pra onde eu vou, o que eu vou fazer, esse canal é feito pra você. Já segue a gente lá no Instagram, que a gente dá muitas dicas sobre profissão, sobre como escolher a sua profissão, o que você vai fazer afinal, arroba guia.nois, interage com a gente, troca uma ideia que a gente vai batendo um papo. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que a galera me faz bastante, a galera fica muito em dúvida, e eu tinha essa dúvida, assim, muito forte quando eu entrei na faculdade, antes de entrar, no caso, né, antes de entrar na faculdade eu sempre ficava pensando nisso, porque às vezes a gente pensa, pô, será que eu vou conseguir trabalhar? Como é que eu vou me manter? Isso é aterrorizante, porque você tá ali estudando, pagando pra vestibular, você tá ali se matando pra poder chegar na faculdade, e aí você vai ter que ficar, sei lá, 4 anos sendo financiado pelos pais, tendo que pedir dinheiro, como é que é isso? Será que tem como? Então, se liga até o final desse vídeo que eu vou explicar que é e não é possível. Então, já te dando um adianto... Existem algumas peculiaridades pra cada curso e pra cada coisa. Então, você também que quer saber mais sobre o seu curso, eu já vou deixar um jabazinho aqui, o Guia Nois é uma plataforma que conecta você com uma pessoa que já tá na faculdade. Então, se você quiser, sei lá, fazer publicidade e propaganda, quer trocar uma ideia com alguém, a gente consegue te conectar com essa pessoa pra você bater um papo. Basicamente, fazer uma videochamada ali, trocar uma ideia, poder falar, pô, como é que é o curso? Você consegue trabalhar? Quais são as oportunidades de estágio, de emprego? O que dá pra fazer nisso daí? E pode ter certeza que esse bate-papo pode mudar todo o rumo do seu futuro. Você pode entender se você realmente gosta. E você também que tá em dúvida, a gente, fazer um, fazer outro, e isso pode tirar totalmente a sua dúvida. Caralho, o maluco é brabo! Uma coisa que é importante você entender, assim, nas faculdades federais, pelo menos, que é o que eu já tive mais experiência, talvez algumas outras faculdades até particular e tudo, tem algumas outras, outros jeitos. Mas nas federais, que é o que eu conheço, costuma ter duas modalidades. Você pode fazer o curso integral, que ele dura o dia todo, ele pode ter aula em qualquer horário na vida, que é o que acontece muito aqui na UNB, ou você pode fazer noturno, que aí é a noite, não tem erro. O integral é que a galera mais fica em dúvida, porque o integral você pode ter aula, sei lá, de 8 às 10 da manhã, e depois ter uma 2 horas da tarde, tá ligado? Então, isso é o que mais confunde a pessoa e é o que impede a gente de trabalhar. Então, provavelmente um trabalho comum, de 8 horas, no qual você vai chegar 8 da manhã, 9 da manhã e sair de 5 da tarde, você não vai conseguir fazer no curso integral. É basicamente impossível. A não ser que você consiga um trabalho de meio período. Então, muitas vezes a gente consegue estágios pela própria UNB, estágios pelo próprio curso, que possibilitam você tirar uma grana para conseguir, sei lá, fazer, dar uma movimentada ali na sua vida financeira. Agora, se manter, viver com isso, pagar aluguel, pagar comida, pagar transporte, tudo isso, com o dinheiro do estágio, eu não aconselho, porque o estágio é uma coisa que pode lhe mudar, acabar, e fora que não costuma você receber tanto. Claro, tem bolsas que a pessoa ganha 3 mil reais, dependendo de bolsas, assim, de estágios muito tops. Tem estágio de 2 mil, 1.500, tem estágios, assim, que pagam muito bem. Mas a maioria dos estágios pagam 500, 600 conto para você trabalhar 6 horas. Então, varia muito de estágio para estágio, mas já te garantindo que, independente se você receber 3 mil, não é um dinheiro para você viver, porque você pode ficar ali só 6 meses, você pode ficar ali no máximo 1 ano, então isso pode mudar totalmente a sua vida. Agora, os cursos noturnos, não. Os cursos noturnos até foram criados na universidade, não sei se você está ligado, mas no Brasil o curso noturno foi criado com essa possibilidade, de aumentar a abrangência das pessoas que alcançaria, que conseguiriam fazer o curso superior. Então, antes, só a galera muito playboy conseguia fazer, porque, pô, você passar o dia todo ali tranquilo, estudando, você tem que ser financiado por alguém. Então, você que não é, você tem essa possibilidade de fazer o curso noturno. Então, você terá as aulas apenas à noite, então, costuma ser ali entre 7, às 10, 11 horas da noite, a faculdade particular, a maioria tem essa possibilidade, e as federais também, alguns cursos têm, outros não, você tem que pesquisar um pouco antes para ter essa certeza. E aí, claro, estágio fica um pouco mais difícil, mas considerando que se você vai fazer um curso noturno, quer dizer que você meio que já trabalha durante o dia. A desvantagem disso, já vou te adiantar, é que cansa muito. Trabalhar e estudar não é fácil. É assim, eu não vou ser hipócrita, falar, não, é só você querer, se você quiser, você vai alcançar os seus sonhos, é força de vontade. Mano, só querer ajuda, querer ajuda bastante, mas não é só isso. Então, eu vou te ser bem sincero, assim, não é muito simples, cansa bastante, porque você tem que chegar na aula, prestar atenção no que o professor está falando, e, né, você está cansado do seu dia, do seu trabalho, se você fez trabalho braçal, se você fez trabalho pensando, todos cansam muito, todos, é muito difícil. Mas não é impossível, né, ali vai ser 4 anos, 5 anos, bem batido, que talvez valha uma pena, talvez não. Então, também tem isso. O que eu te aconselho sempre é, não foque de que a universidade vai ser a solução para a sua vida. Então, se você é uma pessoa ali que não tem tanta renda e acha que fazer a faculdade vai mudar a sua vida, foi o que aconteceu comigo, não é verdade. Não vai mudar a sua vida da noite para o dia, você também vai ter que continuar batalhando e ralando muito, fazendo os corre aqui, igual eu estou fazendo o vídeo para vocês, para tentar fazer coisas diferentes na vida, para ver se a gente consegue alcançar novos patamares. O objetivo desse vídeo é que você entenda que existem essas duas modalidades e que as duas é possível você ter algum tipo de renda, mas que você não vai ter uma renda ali para te manter com a vida ali de cuidar dos filhos, se for preciso, que é bem mais difícil. Se você tem essa preocupação, me fala nos comentários o que você pensa, se você quer trabalhar, estudar, quais são suas dúvidas em relação a isso, a gente pode bater um papo aqui nos comentários e não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso!